Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. No vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a spafiopédia, mais conhecida como orquídea sapatinho. E eu vou estar atendendo o pedido aqui de alguns inscritos que estão me perguntando, né, como plantar, qual tipo de substrato, onde cultivar, como adubar, como regar essa planta e ter sucesso, tá bom gente? Então nesse vídeo eu vou estar falando o substrato que você pode estar plantando, aonde você pode estar cultivando e como você pode regar e adubar essa planta, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá? Se você gostar já deixa seu like no começo do vídeo, que ajuda muito o canal. Se você não for inscrito eu te convido a se inscrever e seja sempre bem-vindo. Então fica comigo até o final para acompanhar todas as informações sobre o cultivo dessa linda orquídea terrestre. Então, bora lá para o vídeo. Bom pessoal, essa daqui é a orquídea sapatinho. E nesse vídeo eu vou estar falando o substrato que você pode estar plantando, onde você pode cultivar, como regar e como adubar, tá bom? E pessoal, essa daqui é uma orquídea terrestre, ela não é nativa do Brasil, ela é nativa do sudeste asiático. E lá ela vegeta em meio a matas, né? Matas úmidas, mais sombriadas. E ela vegeta na camada ali de cima do solo, onde tem aquele resto de folha em decomposição, mais conhecida como serra pilheira, né? Aqui se você entrar no meio da mata, você vai ver que tem aquelas folhas bem assim, soltas por cima do solo, rica em matéria orgânica, cheia de micro-organismo, tá? Então ali tem restos de folha, pedaço de madeira, animais que morrem e entram em decomposição. Então aquela mistura ali vai gerar uma matéria orgânica maravilhosa, não só para o cultivo da sapatinho, mas para qualquer outro tipo de planta terrestre. Então as folhas são ricas em matéria orgânica e micro-organismo eficiente, ou seja, algo que vai nutrir, vai dar ali a adubação para a planta, tá bom? Então gente, é bem comum na natureza você ver essa planta aí vegetando nesse solo. A grande maioria dos sapatinhos são terrestres. Existem algumas que elas são encontradas em meio rochas, né? Fendas de rocha e outras epífitas que se adaptaram ali em ficar entre as frestas das árvores. Mas a grande maioria é terrestre, tá? Então pessoal, você tem que estar fazendo aí um substrato bem rico em matéria orgânica para ela, tá bom? Para que ela possa se desenvolver, se nutrir, tá? E no final do vídeo eu vou estar replantando esse sapatinho aqui, tá bom? E vou estar mostrando passo a passo, desde o substrato até a rega, tá? E espero que vocês gostem. Eu vou mostrar como que é a raiz, tudo certinho para vocês. Então pessoal, é uma planta que ela gosta desse substrato, rica em matéria orgânica. Então muita gente me pergunta, posso plantar diretamente na terra? Não necessariamente tem que ser preparado o substrato. Então pessoal, eu tento fazer esse substrato bem rico em matéria orgânica para imitar o que essa planta vive na natureza, tá bom? Não necessariamente na terra pura. Então agora a gente vai para o passo a passo do substrato. E no final a gente vai estar plantando aqui, ó, essa linda sapatinho aqui amarela. Ela é linda, pessoal. É um sapatinho gigante, tá bom? Então vamos lá para o passo a passo aqui do substrato. Bom pessoal, agora eu vou estar falando para vocês como a gente fazer esse substrato rica em matéria orgânica, tá? Então eu vou passar aqui tudo que eu utilizo para fazer esse substrato que elas amam. E inclusive o resto de folha, que é as folhas que eu encontro no mato, né? Que o meu pai pega para mim e o meu marido. Aqui eu moro perto de mata, então tem muita, descarta muita folha. Então eu vou lá, um saco, recolho e utilizo isso nas minhas plantas, tá bom? É um adubo natural, é maravilhoso para qualquer tipo de planta. Seja orquídea terrestre ou qualquer tipo de planta aí, tá bom? E se você não encontra folha, eu vou te indicar um substrato que eu utilizo aqui também bastante. Que você pode estar comprando pela internet e estar plantando aí as suas orquídeas de terra, tá bom? Bom pessoal, começando pela terra. Qual terra eu posso estar plantando na minha sapatinha? Você pode estar comprando aquela terra que você encontra no Garden, bem unificada. Aquela terra bem escura, tá? Então você vai pegar aquela terra. Você pode misturar aqui casca de pinos, carvão que sobrou de orquídeas que você comprou, que estão limpos. E você pode estar plantando aí os seus sapatinhos, porque eles gostam muito de terra mais ácida, tá bom? Então é aquela terra bem escura. Aqui tem até um pouquinho de folha que tinha sobrado, tá? Então a gente vai pegar essa terra aqui, ó, e vai colocar no recipiente, tá? Eu vou fazer aqui a olho, não tem uma medida, tá? Vai depender do tanto de plantas, é que eu tô com três sapatinhos pra replantar. Então eu vou fazer um pouquinho a mais pra já ficar o substrato pronto, tá? Então a gente vai colocar a terra, ó. E aí você encontra aí na sua cidade a terra bem unificada e coloca, tá? Aqui, pessoal, eu tenho as folhas, olha isso. É isso daqui, pessoal, que eu encontro no mato aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem folhas, tem pedacinhos de madeira, ó. Tá vendo? Folhas que as árvores descartam. Isso daqui, gente, é rico em matéria orgânica, é maravilhoso, tá bom? Maravilhoso pra você plantar aí as suas plantas de terra. Você não precisa nem colocar adubo, porque ele é rico em tudo. As plantas, gente, todas as minhas plantas que eu tenho aqui, folhagens, eu utilizo isso daqui misturado com terra. E não preciso de mais nada, gente. De vez em quando eu coloco um pouquinho de adubo orgânico. Mas aqui, pessoal, já é rico em matéria orgânica, é solto, ó. Então é nisso daqui que as sapatinhos vegetam na natureza. Não lá dentro da terra, e sim por cima dessa camada, tá bom? Então a gente vai colocar também folhas, ó. E no final, vocês vão ver como esse substrato aqui, ele fica solto, gente. Ele não fica compactado, porque você não vai poder plantar ele num substrato compactado. Ele precisa ter aeração pras raízes passear dentro do substrato, tá bom? Aqui, pessoal, eu tenho substrato para orquídeo, tá? Aqui tem chip de coco, carvão, casca de pinos, tá? Você pode pôr um pouquinho também, tá? Ó, você vai colocar onde? O carvão também é bom, tá bom? Para as plantas, tá? Ó, aquele que você encontra aí no mercado, no garden, tá ok? Ó, aqui é o substrato que eu falei para vocês, que ele é muito bom, que você pode estar utilizando aí, se você não acha folha. O nome dele é esse daqui, gente, ó. Polichin, tá? Ele parece que tem madeira, resto de folha dentro. Ele é bem, é rico em matéria orgânica. Então eu gosto de comprar para misturar o substrato também. Fica leve, tá? E ele, você pode plantar orquídeas, avencas, samambaias, antúrios, tá? Plantas de vaso e jardim. Então ele é rico em matéria orgânica. Eu vou abrir o pacote aqui e vou mostrar para vocês como que é a composição dele, tá bom? Ele é rico, tá vendo? Ó, em casca de pinos, eucalipto, pinos, tudo picado em decomposição, tá? Vou botar abrindo ele aqui para mostrar para vocês. Então se você não tem o resto de folha, você pode estar comprando esse substrato aí pela internet ou tentar achar em guardas aí perto da sua casa. Ó, pessoal, ele é assim, gente. Ó, ele é bem solto, ó, tá vendo? Ó, com pedacinhos triturados, ó. Tá vendo? Ele é assim. Então ele é muito bom também. Então a gente pode colocar também um pouquinho aqui. Eu coloquei mais para demonstrar aqui para vocês, tá? Então você coloca um pouquinho e vai dar muito certo porque ele fica soltinho, tá? E, pessoal, eu gosto de dar uma turbinada aqui nesse substrato, tá? E o que que eu utilizo? Eu gosto de utilizar o adubo orgânico, tá bom? Então você pega um pouquinho, mais ou menos assim, ó, na palma da sua mão, com uma colher de sopa cheia. E você espalha aqui, ó, tá bom? Feito isso, pessoal, é só a gente mexer bem aí o nosso substrato, ó. Tá vendo? Você vai mexendo. Vou mexer aqui com a mão para vocês verem como ele é solto, gente, ó. Ó, ele não fica compactado. Quando você plantar a sua orquídea, ela vai ficar bem, com bastante aeração, tá? As raízes vão percorrer. Quando você molha, ele não fica encharcado, ele fica levemente úmido porque ele é aerado, tá bom? Ó, gente, como que ele fica? Ó, eu vou apertar e vou soltar, ó. Ele não fica compactado, tá vendo? Esse é um dos melhores substratos, na minha opinião, tá? Olha, eu amo esse substrato, cultivo quase todas as minhas plantas terrestres com essa base, tá? E acrescento mais terras para o tipo de orquídea que for necessário. Lembrando, pessoal, essa é a forma que eu cultivo. Muitas pessoas cultivam só no esfagno, com casca de arroz, né? Somente no esfagno, somente na casca de arroz. Então, vai depender muito do gosto. Eu nunca cultivei com casca de arroz e nem só no esfagno. Porque a minha região é muito úmida. Então, eu não posso deixar que eles fiquem muito úmidos, tá bom? Porque senão eles podem vir pegar ferrugem. E ferrugem é terrível para o sapatinho. Dependendo, leva até a morte. Um tempo atrás, meus sapatinhos pegaram ferrugem, gente. Foi tão difícil porque tinha um pé de acerola que deu ferrugem. E eu acho que se espalhou o poros, passou para as minhas sapatinhas. Então, foi difícil. Mas eu consegui tratar, graças a Deus, estão todos bem, tá bom? Então, agora vamos para o replante. Agora, a gente vai estar fazendo o replante desse sapatinho aqui, ó. A ID dele é Pafiopédilo Big Yellow. Porque ele é amarelo. Ele tem a flor, gente, bem grande. Por isso que chama sapatinho Big Yellow, tá? Eu vou deixar a foto aqui do lado, gente. A foto com a flor. A flor é do tamanho praticamente da minha mão, gente. É enorme. Quando eu comprei ele, pessoal, ele veio com esse leque aqui, ó. Tá vendo que tá já descartando? Com a floração, ó. Nem cortei a haste. Foi o ano passado que eu adquiri. E veio com esse outro leque aqui, ó. Um pouco menor. E apontando esse lequezinho aqui, ó. Tá vendo? E aí, gente, eu não replantei. Deixei esse leque crescer bastante, né? Pra poder fazer o replante. Então, a dica que eu dou pra vocês, pessoal. Quando vocês forem fazer muda ou comprar uma muda, não saia fazendo divisão, tá? Porque um leque só você pode perder o seu sapatinho. Então, você tem que fazer a divisão de pelo menos três leques, tá? Porque, ó. Ele tem, ó. Esse leque aqui. Esse segundo. E o terceiro. Então, um exemplo. Se eu corto aqui esse leque e tento fazer uma muda, eu posso perder ou esse ou o de trás. Então, deixa ele ficar com pelo menos seis leques pra você dividir em três, tá bom? Essa é a dica que eu dou pra você tá fazendo muda aí do seu sapatinho. Eu vou mostrar um aqui que eu comprei também no mesmo dia. Esse daqui, ó. Tá? Esse mesmo tipo, só que ele é verde. Esse daqui é o sapatinho Big Green, tá? Porque ele tem uma flor verde bem grande também, quase o tamanho da minha mão. Vou deixar a foto aqui também pra vocês verem. Ele veio, gente, com esse leque aqui, onde deu a sua floração. E apontando esse lequezinho aqui, bem pequenininho, gente. Só que depois que passou a floração, as folhas do primeiro leque começou a descartar. Eu até pensei que eu ia perder ele, né? E aí eu fiz o repante, tudo. Mas as folhas continuaram a amarelar. Então, as duas folhas que tinham que cair, a amarela ficou só essa. E, graças a Deus, o leque cresceu, né, pessoal? Mas, pode ser que não vá pra frente. O tempo vai dizer. Espero que ele se enraize bem aqui. E venha surgir outro leque aqui na frente, assim por diante, né? Mas, por isso que eu falo, um leque só é muito arriscado. A planta pode morrer. Então, o sapatinho é sempre de três leques pra você tá fazendo um. Tá bom, gente? Pra tá plantando o sapatinho, onde a gente pode plantar? Você pode plantar em vaso plástico. Que ele retém um pouquinho mais de umidade. Eles gostam de umidade, não encharcamento. E você pode também plantar em vaso de barro, tá? Assim, ó, como esse daqui, tá vendo? Esse sapatinho, ele é um sapatinho verde. Ele tá em vaso de barro. Então, eles gostam bastante, ó. Ele retém umidade. Esse vaso aqui já tá bem curtido. Tá até com limo aqui, né? Com lodo. Então, quando ele tá assim, significa que ele já tá retendo bastante umidade, tá? Quando é um vasinho novo, conforme você vai regando, ele vai... É... Ficando verde assim. Só que em breve eu vou ter que fazer o replante, tá? Porque já faz mais de... Quase dois anos que eu fiz o replante dele. E o sapatinho, ele precisa ser replantado de dois em dois anos no máximo. Porque, como é matéria orgânica, pessoal, O que que acontece? Ela vai se decompondo ao longo dos anos. E vai perdendo todos os nutrientes. Então, é necessário você replantar com um novo substrato pra a planta e se nutrir de uma nova matéria orgânica, tá bom? Então, gente, é isso. Então, vamos lá pro replante. Eu vou estar se vazando aqui. E vai ser plantado aqui nesse vasinho de plástico, tá? Pra drenar, pessoal, eu vou estar utilizando aqui um pouquinho de pedra, tá? No fundo, ó. Do vasinho furado. Do vaso plástico normal. A gente coloca aqui um pouquinho de pedra, ó. Mais ou menos isso daqui, tá? E, pessoal, pra essa terra não descer nesse momento inicial, eu vou estar colocando esse filtro de café ou manta de bidim. Se você tiver aí aquelas mantas de jardinagem, tá? Eu vou pôr aqui o filtro de café, tá? Será que eu acho que eu coloquei mais pedra do que o bebê? Então, gente, a gente coloca aqui o nosso filtro, tá? E vou desenvazar. Pessoal, quando a gente for plantar um sapatinho, não precisa tirar todo o substrato, tá bom, gente? Que tá grudado entre as suas raízes, ó. Tá vendo? Ó. A raiz dele é bem grossa, tá vendo? Tá bem durinha, não tá podre. Ó. Essa daqui tá solta, mas olha só. É uma raiz bem grossa, tá vendo, gente? Então, essa raiz vai aqui, né, andar aqui nesse substrato, tá bom? Então, ó, tá vendo esse torno aqui? A gente não precisa mexer, não precisa tirar, tá bom, gente? Tá? E agora, gente, eu já vou colocar aqui um pouco do substrato, tá? Coloca um pouco aqui. Tá vendo? Ó. Mais ou menos assim. E a gente já pode acomodar aqui o nosso sapatinho, tá? A gente põe ele aqui, ó, dessa forma, tá vendo? E a gente já começa a completar aqui com o nosso substrato. Ó, apertando, tá? E mexer, pessoal, com o orquídea terrestre, né, gente? É muito bom, né? É colocar a mão na terra, né? E você vai apertando, ó, tá vendo? Vai batendo o seu vasinho, tá? Pro substrato descer. E vai dando uma puxadinha pra cima, tá, gente? Nunca deixe isso daqui, ó, com o caule enterrado, tá? Então, conforme você vai colocando o substrato, você vai batendo e apertando. Ó. Dessa forma aqui, tá? Gente, eu espero sempre estar ajudando vocês aí com a minha forma de cultivo, tá? E agradeço a todo mundo que tá chegando, se inscrevendo aqui no canal, deixando seu comentário. Gente, tô muito, muito grata e feliz, tá bom? Olha, pessoal, tá pronto. A planta está firme, não está balançando, tá? Se for necessário, você pode colocar um tutor. Aqui, depois, eu vou pôr umas pedrinhas por cima pra dar mais um pezinho, tá? E olha, gente, está pronto, tá? E agora, eu vou dar uma limpadinha aqui e já venho mostrar a parte da adubação e da rega, tá bom? Bom, pessoal, a gente já fez o substrato, já replantou a nossa orquídea, agora a gente vai pra parte da adubação, tá? E pra adubar, a gente pode estar adubando, de preferência, com a adubação orgânica. Elas gostam bastante, tá? Então, o que que você faz? Você vai pegar o seu adubo, vai pegar, pessoal, fazer um buraco aqui, ó, na lateral do vaso, tá? E coloca, mais ou menos, uma colher, assim, de sopa do adubo, tá? Mais ou menos assim, ó, esse tanto, não precisa ser muito, que a planta não é tão grande. Feito isso, você vem, ó, e tampa aí sua tela, tá? E também você pode complementar com outro adubo, esse daqui é o de liberação lenta, o Osmo Coat 15912, tá? Você pega algumas bolinhas e coloca aí, ó, no seu vasinho, vai salpicando, tá vendo? Esse é a cada cinco meses, esse daqui tem macro e micronutrientes, tá bom? Então, toda vez que você regar, a sua orquídea vai ser adubada, tá bom, gente? Então, agora eu vou mostrar a rega, pra vocês verem como essa água escorre, tá bom? Rápido aqui nesse substrato. Pessoal, agora a gente vai tá regando aqui a nossa planta, pra vocês verem como esse substrato, ele escorre a água bem rápido, ó. Você pega aqui, eu tô fazendo uma demonstração, tá bom? Mas você pode regar com a mangueira, do jeito que você tá acostumado. Aqui, ó, tem um potinho aqui embaixo, que a água vai cair aqui dentro. Então, vocês vão ver como ela vai escorrer. Ó, tá crescendo, ó, ela vai escorrendo, tá vendo? Ó, é uma água que escorre rápido, não demora, tá bom? Porque o substrato, ele não fica compactado, ó. Então, a água tá descendo aqui, ó, tá pingando, tá vendo? E é isso, gente. Deve cultivar a orquídea sapatinho, né, gente? Muita gente tem dúvida. Coloca ela no sol, na sombra, em que local eu devo cultivar a orquídea sapatinho? Pessoal, é bem importante você escolher o lugar. Elas gostam de um lugar com bastante claridade, tá? Pra quem tem sombrite, de 70%, 80%. Ou pôr ela no local mais baixo ali do orquidário, perto do chão, tá? Outra coisa, se você for cultivar ela embaixo de árvore, você tem que cultivar ela no local que a copa da árvore cubra bem ela pra evitar de ter queimadura nas folhas, tá bom? Eu cultivo ela no local que ele pega aquele solzinho da manhã bem fraquinho e muita claridade durante o dia. Então, ele fica numa bancadinha na parte bem mais baixa, ali da onde eu cultivo as minhas orquídeas. Mas, quando eu fizer a parede das falenopes terminar, eles vão pra lá. Eles vão ser cultivados lá. Somente na claridade, tá bom? Então, nunca coloque ele no sol, porque ele pode vir queimar todas as folhas, tá, gente? E a rega é sempre que o substrato estiver seco, né? Você rega bem, você observa. Você pode estar regando a cada três dias. Vai depender da sua região, tá? Mas nunca deixe o substrato ficar seco, né? Ressecado. Sempre mantém ela úmida, porque ela gosta de umidade. Senão, ela vai murchar todas as folhas. Vai ficar molendo, tá bom? Então, adubação a cada três meses, né? Como eu falei pra vocês, adubo orgânico, de liberação lenta, dependendo aí da formulação e do que você gosta de usar, tá bom? E a floração, gente, geralmente é nessa época mais fria, de inverno. Algumas, elas podem vir a dar flor no começo do ano. Começar daqui, ó. No mês de fevereiro, ela deu essa arte. E agora, no outro leque, saiu uma floração, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? E vou estar mostrando uma outra planta aqui pra vocês, bem linda, que é da família das sapatinhos. Que é uma Fragmipédia. Olha que linda. Ela é da família das sapatinhos, ó. Só que o vegetal dela é mais longo, fino e comprido. Essa planta aqui, os cuidados é o mesmo, o substrato é o mesmo. Ela gosta de muita umidade ainda mais, que é sapatinho. E ela gosta de ser cultivada com bastante matéria orgânica e muita umidade. Tem gente que cultiva até no esfagno puro, tá? Ela se dá muito bem porque ela gosta de muita umidade. Ela é muito linda, gente. Então, quando eu for replantar ela, eu vou fazer um passo a passo aqui com vocês. Eu quero replantar ela num vaso de barro bem bonito, tá bom, gente? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje sobre sapatinho. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Das dicas, do substrato, das informações que eu passei. Espero ajudar todos vocês, tá, gente? Com isso, sempre dentro do que eu conheço, do que eu cultivo na minha casa, dá certo. Tá bom? Então, pessoal, quando abrir aqui esse sapatinho comum, que é aquele mavinzinho, eu venho mostrar pra vocês a floração, tá bom? E quando eu for fazer o replante da Fragmipédio, eu também vou mostrar pra vocês. Tá, pessoal? Então, muito obrigada. Todos ficaram no vídeo até o final. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo, tá? Deixe um comentário, o que você achou. Se você gostou, se você tem sapatinho, qual cidade você tá falando pra mim te conhecer e interagir, tá bom, gente? Meu, muito obrigado a todos vocês que estão chegando e se inscrevendo. A vocês que já são inscritas. Gente, só gratidão, meninas. E meninos também, né? Somente agradecer por cada comentário maravilhoso que vocês têm deixado aqui nos vídeos. E eu tô amando e sempre respondo todos vocês. Nunca vou deixar de responder, né? Porque é um carinho responder todos vocês pelo respeito, a companhia e tudo que vocês têm aqui proporcionado ao canal. Porque sem vocês o canal jamais vai existir, tá? Gente, meu, muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Um ótimo dia. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.